Eu queria saber do próprio lenhador Que madeira ele usou para fazer a cruz Embora eu sinta que a árvore chorou Como caiu no chão O machado que alavou Cegou-se de tanta emoção A cruz foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Eu queria saber o que o carrasco sentiu Quando a Jesus feriu Com quarenta ações Fazendo tantos vergonhos Aquele que só fez o bem Quem sabe o carrasco sentiu A dor dos ações também A cruz foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Eu queria saber Por que a terra tremeu O sol escureceu E a noite chegou Se foi protesto ao crime Ao autor da criação Mostraram ter mais sentimentos Provaram ter mais coração A cruz foi a mais pesada A cruz foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Glória a Deus! Foi por isso que Jesus morreu por mim e por você Deus deu o seu único filho A morrer na cruz do Calvário Pra me salvar e pra te salvar Foi o grande amor dele por nós Em nome de Jesus Você que está assistindo essa live Este louvor Assente a ele como salvador Porque ele deu a vida por mim e por você A paz do Senhor a todos A paz do Senhor a todos Fica com Deus Deus abençoe a todos Amém Escrevi sua história E arquivei Vi o seu sofrimento Analisei Espera aí, mamãe Madalena Sofrimento? Que sofrimento? Sim, Mônica Só que é onde eu estudei Meu Deus, você estudou aqui? Estudei aqui, Mônica Mas está caindo um pedaço Então, você vê, né? Quanto tempo? Tem muito tempo? Ah, não Tem muito tempo, Madalena Tem um pouquinho de tempo Mas você vinha de quê? De charrete? Não, Mônica A gente vinha a pé Andava uns 5 quilômetros a pé Por onde? Por aí A estrada ali embaixo Tá vendo, Mônica? Atravessava um corpo Meu Deus Que sofrimento Tirava os chinelinhos Nós andava em pé As chinelinhas Os pésinhos Chegavam aqui Suxo de tudo Sério, mamãe Madalena? Sério Mas não é por aqui Que você tirava leite, não, né? Sim, é por aqui mesmo Daquelas vacas lá, não? Não, é de outras Já morreu Não, já morreu Ô, irmãos Estamos aqui A paz do Senhor a todos A paz do Senhor, irmãos A paz do Senhor, irmã Madalena A cadeira, ó Ah, tem uma cadeira A cadeira Olha a cadeira que você sentava Sim Mais ou menos aqui Essa cadeira Então, irmãos Estamos aqui nesta tarde Comecinho de noite Viemos aqui somente pra filmar Onde foi que a irmã Madalena estudou E relembrar, né, Mônica? Relembrar o tempo, né? E estamos aqui fazendo isso com amor pra vocês A gente comentou Ela falou comigo, né? Onde ela estudou A estrada que ela passava Vamos lá, irmã Madalena Filmar pra mostrar pros irmãos E aí, então O hino deu certo, né, mesmo? Deu certo É verdade? Vamos cantar só mais uma falinha pra vocês Né, irmã Madalena? Isso, a gente vinha Então, era Mas é um tempinho, assim, de criança Aquilo ali, é Sofria Mas até a gente gostava Você vinha sozinha? Não Com meus irmãos Nós São nove irmãos Meu Deus Ia vir aquela turma, né? Era muito bom Mas era bom Na bagunça Na bagunça Menina Vinha bandeira Ixi, bicho nas estradas E não corria de medo Morria de medo esses bichos, Mônica Mas o tempo era bom, né, irmã Madalena? O tempo bom Muito bom Você tinha sua mãe Você tinha sua mãe, o seu pai Não é isso? Sim, é verdade Os irmãos tudo junto Todos juntos Hoje estão todos esparramados Isso, é verdade E estamos louvando o nome do Senhor Assim também Está um tempo bom Está nessa pandemia Não é mesmo? Isso, a gente Mas sabemos que Deus cuida de nós Não é, mamã Madalena? É verdade Então a gente veio Para relembrar, né, Mônica? Relembrar o tempo É, ali a chácara Nossa, logo ali Cinco quilômetros, né? Cinco quilômetros É, muito bom É uma chacrinha Devia aquela estrelinha, Mônica Se atalhar por dentro, né? Se for passar por No meio dos passos De bar de cerca Irmãos, a mamã Madalena Está prometendo para vocês Correndo de vaca O vídeo dela tirando leite Ela ainda vai postar Sim, eu vou Vou filmar ainda Eu vou tirar leite de novo Eu tinha um lá Apaguei sem querer, né, Mônica? Foi Ela vai tirar de novo, Mônica Que ela prometeu Eu prometi? Então vou fazer Vou enviar para vocês Só mais uma palinha aqui E nós vamos terminar, não é mesmo? Então vamos lá Mãos, toco muito ruim Mas é para louvar o nome do Senhor Eu que tenho que tocar mesmo Tem uma Madalena Não toca nem assim, né? Então vamos lá Escrevi sua história E arquivei Vi os seus sofrimentos Analisei Colhi suas lágrimas E depositei Me falassem gemidos Eu interpretei Ô Glória Aleluia Mamã Madalena Mostra para os irmãos A plaquinha do nome da escola Isso, vou mostrar Vou mostrar a plaquinha Olha ali, irmãos Ó A placa para vocês verem Que é uma escola mesmo Tá vendo? Escola Municipal Fazenda Camarão Tá bom? Município de Palmeiras De Goiás Tá o nome da escola Aqui, ó Tá vendo? Então, ó Nove De 1976 Foi a data que você nasceu Foi mais ou menos Então, irmãos É, olha pra ver Já nasceu árvore Aqui Isso aqui era Cantina da escola Aquelas merendinhas Assim, que a sopinha Pode ir lá dentro, Ana Valeu Tante cadeiras velhas Que tem lá dentro Meu Deus Olha aí Tá desativado Cuidado Já sai cobra Então Ai, mas era assim Um tempinho, né, Mônica? Olha lá É A porta Tá toda detonada Amém Então Glória a Deus Amém Deus abençoe Estamos aqui mesmo Somente pra mostrar Para os irmãos Né? Como que foi O começo da vida Da irmã Madalena Aqui na fazenda Hoje mora na cidade Não mora aqui na fazenda mais Mas está aqui Alguma coisa pra relembrar É porque a gente achou Que vocês iam ficar bom Né mesmo? Então, mas a gente vem De vez em quando, né Eu venho Pra fazer É muito bom A paz do Senhor pra todos A paz do Senhor a todos Fica com Deus Deus abençoe Cada um de vocês Que Deus te dê Um bom dia Uma boa noite A paz do Senhor Jesus está sentindo a tua falta Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua vida Jesus está sentindo a tua falta Deus abençoe a sua falta Naquele banco que vazio na igreja está Ele pergunta pra você qual é o motivo Que na igreja você não te faz voltar Tu esqueceu dos livros e dos que cantava Você dizia a Jesus que tirou do mundo E para o mundo outra vez você voltou Aquele banco permanece te esperando Todos irmãos estão orando por você Te arrependa, volte hoje para a igreja E as nuvens sempre vai aparecer Eu te abençoe a sua falta A vergonha se a Deus E o meu Deus A vergonha se a Deus A vergonha se a Deus O meu Deus Senhor, eu vou me dizer A tua paz E sim pra aqueles que ainda não conheceram o Senhor Como o Salvador Você diz agora O dia passa bem à noite, bem depressa Em tua cama vai deitar-te em perceber Pode dormir e acordar à meia-noite Jesus é Cristo e você não pode ser Ai, quem não faz o que desesperar A procurar aquela casa de oração Encontrarás aquela casinha fechada Porque um salmo já se tem a prazer Aquele anjo permanece de esperança Todos os irmãos estão orando por você De arrependa, volte hoje para a igreja Que as nuvens devem e vai aparecer De arrependa, volte hoje para a igreja Que as nuvens devem e vai aparecer Oh, aleluia, aleluia, aleluia Oh, aleluia, sim, glória É glória, vamos lá É glória Oh, aleluia, sim, glória Oh, aleluia, sim, glória Oh, aleluia, sim, glória Oh, aleluia, sim, glória Oh, aleluia, sim Podemos imaginar, que foi o lindo louvor Com o coração quebrancado, que o seu pai resultou As portas se abrirão, quando viram o seu velho sombom É fé, quando você estiver preso, lembra que o nosso Deus quebra os agrilhões Ele quebra as correntes, oh, aleluia Mãos e filas louparam, o Senhor, o seu filho Mãos e filas louparam, os terremotos surgiram Mãos e filas louparam, o caso de abalão As portas se abrirão, Mãos e filas o Senhor sonhou Louvem, Deus vai te visitar, Louvem, as algemas vão soltar, Louvem, o Senhor vai te curar, Louvem, depressão tem que sair, Louvem, que as portas vão se abrir, Louvem, o melhor está por vir, Louvem, nosso Deus está aqui Louvem, Deus está aqui Louvem, Deus está aqui Olha meu filho, eu sei que a prova está doendo O dia, Senhor, eu não aguento Está difícil essa luta suportar Eu te provei, voltei, você foi a provar Agora tu és o lindo prazo, Jesus, eu vou te mostrar Aleluia, é Deus Deus está espantando o corpo azul Veia que Deus está vendo Na hora certa Ele vai agir Deus vai te ouvir, não fique sofrer Olha meu filho, eu sei que a prova está doendo O dia, Senhor, eu não aguento Está difícil essa luta suportar Eu te provei, voltei, você foi a provar Agora tu és o lindo prazo, Jesus, eu vou te mostrar Olha meu filho, eu sei que a prova está doendo O dia, Senhor, eu não aguento Está difícil essa luta suportar Eu te provei, voltei, você foi a provar Agora tu és o lindo prazo, Jesus, eu vou te mostrar Agora tu és o lindo prazo, Jesus, eu vou te mostrar No ranchinho abandonado, bem distante do povado E ao crente fiel Separou da sociedade Por causa da enfermidade Contagiosa e cruel Mesmo estando ali doente Aquele irmãozinho crente Passava o dia cantar Quando a noite ele orava Orando ele acreditava Que Deus vinha lhe curar Descante ao canceroso Também sentiu bem gostoso Já não queria viver Resolveu beber veneno Onde ninguém te bebendo Para vir o socorrer Desceu lá pra o ribeirão E com suas próprias mãos Na vida ia dar fim Mas mudou sua intenção Quando ouviu uma canção Um hino dizendo assim Não desanimes Deus proverá Deus velará por ti Sobre suas asas Sobre suas asas Já correrá Deus velará por ti Então aquele senhor Já sentiu grande temor Começou a imaginar Dirigiu para o ranchinho Encontrou o irmão sozinho Começaram a dialogar Ele disse Meu amigo Com você não há perigo Pois Jesus vai me cuidar Acende Jesus agora Enquanto a gente ora Ele vai te libertar Nesta hora Nesta hora o cidadão Levantou a sua mão Aceitando o salvador Enquanto o irmão orava Aquele moço chorava Pois Jesus o libertou Enquanto eles se abraçavam Enquanto eles se abraçavam E a Jesus glorificava O milagre aconteceu O irmãozinho emocionado Eu também fiquei curado Vamos dar glórias a Deus O irmãozinho emocionado O irmãozinho emocionado Eu também fiquei curado Vamos dar glórias a Deus E glória a Deus Aleluia Toda honra Toda glória Ao nome do Senhor Jesus Ele também pode te curar Nesta hora A paz do Senhor a todos A paz do Senhor Mais um louvor raiz para vocês Olha como é lindo Eu vagava neste mundo Não tinha a paz no segundo Nem sabia o que fazer E então a porta aberta E o homem estava aberto Então eu parei pra ver Era um homem de branco Com seu rosto igual ao santo Era mesmo o Senhor E o gesto que fazia Para mim ele dizia Vinde a mim, ó pecador A porta da salvação Hoje ainda aberta está E a porta que Deus abre Homem não pode fechar Porta aberta continua E uma voz bem perto soa Convidando aos corações Deus não cessa de avisar Que essa porta vai fechar Há muitos sem salvação Hoje é a oportunidade Amanhã pode ser tarde Aonde tu vai fechar Quem avisa é o Senhor Deus não ama o pecado Mas Deus ama o pecador A porta da salvação A porta da salvação Hoje ainda aberta está E a porta que Deus abre A porta que Deus abre Homem não pode fechar A porta que Deus abre Homem não pode fechar Oh glória a Deus Aleluia Aleluia Que o Senhor venha falar melhor Em cada coração Deus abençoe Jesus Nazareno Pegado na cruz Coberto de sangue Seu rosto Seu rosto Seu rosto Sanguino Qual anjo divino Coroa de espinhos O povo O povo lhe deu Elohim Elohim Lama Sabatane Clamado ao Pai O divino Jesus O bom Redentor De novo De novo Clamou Sem forças Porém O mestre Expirou Não se maldizia Da ingratidão Que o povo Fizeram Sem ter compaixão Lhe deram Vinagre Jesus Recusou Sentindo agonia Na morte Na dor Elohim Elohim Lama Lama Sabatane Clamado ao Pai O divino Jesus O bom Redentor De novo Clamou Sem forças Porém O mestre O mestre Respirou A luz Se fez Trevas A terra Tremeu Morrendo Na cruz O Filho De Deus De Deus Rasgou Se o pé Da separação Mas dando a graça A paz A paz E o perdão E o perdão Elohim Elohim Lama Sabatane Clamava ao Pai O divino Jesus O bom O bom Redentor De novo Clamou Sem forças Porém O mestre Espirou Aleluia Glória e picada e santo é o nome do Senhor Que o Senhor venha falar com cada um de vocês através deste louvor Amém Amém